No máximo terça-feira, no máximo às onze e meia Já fico com o celular na mão, já sei que vem a sua ligação É que na sua agenda meu nome é urgência E você me procura só na hora da carência E já passou da hora de ouvir a preferência Meu beijo é mais gostoso de que toda concorrência Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amor Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amor Oh, 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 alô Sou seu diz que amor Oh, 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 alô Sou seu diz que amor No máximo terça-feira, no máximo às onze e meia Já fico com o celular na mão Já sei que vem a sua ligação É que na sua agenda meu nome é urgência E você me procura só na hora da carência E já passou da hora de ouvir a preferência Meu beijo é mais gostoso de que toda concorrência Fiz um jeito que você viciou Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu disco amor Alô, sou seu disco amor Alô, sou seu disco amor